Opa! Fala pessoal! Beleza? Eu sou o Alexandre e voltei para o episódio 7 de Stambulguys Ih, pô! Repara só! Outra vez essa posta de prova que apareceu aqui, ó! Cacete! Prova! Desfraça! Sempre essa mesma buceta aqui aparecendo! Toma no cu, cara! Foi mal pela raiva aqui! Porém, eu não tenho ódio dessa porra aqui! Não que ela é difícil, mas que ela é muito... Opa! Parece que mais essa... Caceta aqui, ó! Olha! Sempre essa porra aqui aparecendo! O tempo todo! E dessa vez eu perdi! Não, passei! 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 Não, mas é bem! Não! Ah tá, ela apareci. A prova que vai sair não bate no tamanho, pela puta. Pô no cu arrombado. Morra aqui, morra aqui, morra aqui. Ganhei, passei aqui. A prova é fácil, tá? O problema da prova não é a prova, mas sim os colos tentando te borrar pra baixo. Ó, o camado de arrombado. Pessoas mal armadas. Essa prova aqui de corrida é foda, mas enfim, vamos lá, tentar. A parte do troco vai ser fundamental, se eu quiser ter chance de vencer. Tá, tá ali o puto que bate nos outros, arrombado. Ganhou. Quase. Nossa, se eu ganhar essa prova, nossa, porra, eu ia irritando, cara. Mais tanta, mais tanta, mais tanta. Puta que quase que eu vencei. Enfim. Bora pra próxima. Minma. 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 Meu Deus. Minma. 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 Tchau, tchau. Opa, prova, pessoal, prova nova aqui, ó. Interessante. Essa aqui eu nunca joguei. Parece fácil de passar, hein? Mais fácil não, é uma prova bem bonita, pessoal. Olha, gostei do design dela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quero tentar passar de fase aqui, cara. Tchau, tchau. Por que eu tenho, filho da puta? Nossa, que raiva que eu tenho desses seres humanos, cara. Não. Passei, nossa, cara. Quase que eu perdi nessa prova. Tá louco, filho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, daqui a gente voltou para a mesma mistura sempre, né? Para uma mais do que batida já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esperou, 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 calma, espera, passei de passei, beleza. Vamos lá, bora pra final, bom, na raio eu já estou na final, então bora tentar ganhar. Não, não, não. Não, não, não. Não, buceta. Não, buceta. Vamos tomar no cu, cara. Vamos tomar no cu. Filho da puta. Vai pro inferno, todo mundo. Campada de couro no caralho. Porra, rico parta também. Diabo. É por isso que jogo online, na sua maioria, é uma merda. Uma merda. Por causa desses preços da puta. Ah, que burro. Cara, não é pra pular o anta energúmeno? Imbecil. Ainda bem que eu vou passar de fase, porque todo mundo não foi burro igual eu. Caiu, trouxa. Ai, eu posso te fazer. Tchau. Vamos lá. Vamos embora para mais uma, vamos lá. Vamos lá. Eu vou ser o primeiro a chegar, pena que não é final né pessoal, pena que é sempre final. Pronto. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, zoome. Vamos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.